Sabe o extrato mensal da sua conta no Itaú? Com alguns cliques, ele passa a ser somente digital. Com isso, você economiza papel e colabora com o mundo mais sustentável. Use o papel para o que realmente vale a pena. Mude e conte com o Itaú para mudar com você. Tchau, tchau.